1h12, já estamos de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo, está na hora da denúncia da comunidade que vem da Zona Leste, lá do Parque Mauá, e na tela do agora, Tatiana Sobreira traz os detalhes. É, Amaral, a chuva está caindo aqui no local, a gente sai da rua, tira dentes e vem aqui para o Beco São Francisco. É onde vem a denúncia também com a Dona Odete. Logo no início a gente já verifica que tem casas que correm um certo risco, perigo de desabar, mas vamos lá com a Dona Odete e a gente verifica que é um barranco imenso, aqui é um buracão, né, logo no início daqui do bairro. Mas Dona Odete, vem aqui comigo. A senhora que foi denunciante, né, sua preocupação, bora para debaixo daqui da laje, Dona Odete. Já saiu um pouco da chuva? Franklin, vem aqui com a gente também. Dona Odete, essas são as casas, bom dia vizinho, são as casas daqui do local, por que que a senhora escolheu? Vamos chegar mais um pouquinho para cá, vizinho? Para o Franklin estar aqui, vem Franklin, vem aqui comigo, Dona Odete, a senhora que foi a denunciante. Fique aqui, a senhora fique de frente aí para a câmera. Por que que a senhora chamou a equipe? Não somente uma casa corre o risco, né? Eu chamei a equipe porque eu me preocupo, que são meus vizinhos, eu também sou moradora daqui, hoje o buraco está lá embaixo, daqui uns dias ninguém sabe aonde é que esse buraco vai chegar, porque continua a água descendo e o buraco esbarrancando e a casa dos meus vizinhos mais na beira do buraco, olha, essa casa está pendurada aí, ela já saiu, aí veio o auxílio aluguel, não deram para ela o auxílio aluguel. Aí depois de dois meses ela morando aí, no auxílio aluguel, ela teve que tirar do bolso dela para pagar e ninguém se preocupou na moradia dela, ela continua aí correndo risco, o buraco está bem aí. Tá, eu verifico também que tem outras casas que já caíram ali, né? Esse aqui é um morador que perdeu a casa dentro do buraco e ele continua pagando o aluguel. Amaral, é um buraco imenso, a gente olhando daqui de cima corre até um certo risco, mas vamos falar com o senhor José, vítima também da erosão. Senhor José, fique aí embaixo mesmo que eu vou aí com o senhor. A casa dele caiu há cinco anos e até hoje ele espera uma atitude das autoridades competentes para que seja solucionado, não somente o caso dele, mas o caso de outros moradores. Realmente, o que eu estou precisando é uma boa atuação de vocês, que vocês se compareceram e eu preciso também encontrar esse erro que esteve com nós. Há quantos anos a senhora está aqui? Nessa casa aqui, sete anos já. E também está correndo risco de desabar do mesmo jeito que aquela, né? É, porque para lá, para baixo, ela também... Como é que fala? É igual em um buraco e barranco também. A defesa civil já veio até o local? Já. Defesa civil, a semif. E nada? Nada feito. Bem, Amaral, dificuldade para ela e aqui, quando a gente desce, nós verificamos o seguinte, que feito esta senhora, dona Odete, que nos chamou, a gente verifica mais isso aqui, ó. Se cai, é um efeito cascato. As casas podem cair em cima das outras casas, feito aqui, Franklin, esse buraco daqui, visto desse ângulo, olha o que aconteceu. As casas caíram aqui, ainda existem entulhos aqui do restante das casas, que hoje é uma lixeira viciada. Mas denúncia da comunidade, que está lá no alto, deixa aí, comunidade. Comunidade que chamou aqui, a nossa equipe, a gente sempre fala, telefone está na tela, se você quer prestar a sua contribuição, da informação, a comunidade diretamente do programa Agora, faz assim, liga. Porque se a comunidade chamou, o Agora chegou. Te deixo na paz, Amaral, encerro a minha participação com essas imagens. Até amanhã. Obrigado, Tatiana Sobreira, assustou até o cachorro que quase cai na vossa soroca. O nome disso é a vossa soroca, um buraco causado pela erosão da água da chuva e que tem aumentado e tem entragado as casas que estavam aí no ao redor. Eu fico esperando, né? A Defesa Civil já esteve lá, a Secretaria Municipal de Assistência Social já esteve, tem noção do que está acontecendo. Falta agir e precisar agir rápido. Uma e dezesseis. Tem dica da Marcia Lasmar ainda aí, diretor? Então vamos ouvir a Marcia Lasmar falando com você que está aí do outro lado em casa. Tenho mesmo, Amaral. Eu quero fazer uma pergunta pessoal de casa. Como é que você quer estar daqui a dez ou vinte anos? Tenho certeza que quer estar bonita e jovem, não é mesmo? Então comece agora a tomar Imecap Rejuvenescedor. Imecap Rejuvenescedor é um antissinais revolucionário, enriquecido com bionutrientes ativos que retardam o envelhecimento. O Imecap Rejuvenescedor é muito eficaz porque age nas camadas mais profundas da pele, onde os cremes não alcançam, nutrindo e revitalizando a estrutura do tecido. E assim, transformando a aparência do seu rosto. Imecap Rejuvenescedor ainda possui colágeno, que aumenta a umidade dos tecidos, prevenindo a formação de rugas, deixando sua pele mais firme e com um aspecto mais jovem. Faça o tempo parar pra você com o Imecap Rejuvenescedor. Imecap Rejuvenescedor, um novo conceito de beleza. Comprove que você encontra o Imecap Rejuvenescedor em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais nas redes de drogarias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Imecap Rejuvenescedor tem a garantia de qualidade. Dive com o Farma. Volto contigo, Amaral. Obrigado, Márcia Lasmar. Você de casa, obrigado pela audiência. Uma hora, 18 minutos antes de encerrar esta edição do Agora, a gente vai trazer o momento caminhão do programa da comunidade. Sabe por quê? Porque quem está em casa, do outro lado, interagindo conosco, está de olho vivo e ligado nas imprudências. Coloca aqui na tela a primeira imagem do caminhão na Avenida Torquato Tapajós. Isso é um caminhão carregando alguma coisa ali que está sob a lona. Observe só a situação. O caminhão vai, como diz no interior, vai troncho, vai penso. Meu amigo, não tem condições de trafegar. Isso aqui é na Avenida Torquato Tapajós, ali próximo à entrada do Novo Israel. E foi flagrado às sete e meia da manhã. No momento da foto, o telespectador flagrou aqui. O caminhão está fazendo uma curva, que é aquela curva perigosa ali na Torquato Tapajós. Olha, quase tombando. Essa imagem está bem melhor aí. O telespectador chegou mais perto e tirou com foco. Observe a carga desse caminhão. Não tem fiscalização. Momento, o caminhão continua. No Agora, olha só. Esse outro caminhão aqui está levando um container. Só que não é ele. Ele não tem uma carroceria apropriada para carregar container. É brincadeira. Essa imagem foi feita ali por volta das quatro da tarde no Coroado, que tem fiscalização do Manaus Trans, tem marronzinho, tem um carro aqui do lado. E agora aqui, mais um flagrante para encerrar o de hoje. Um caminhão baú de uma empresa transportadora. O motorista está impaciente, diretor. Ele diz que não quer mais saber de nada, não vai ficar no congestionamento. Vai passar por cima do meio fio, da calçada, do canteiro central, de quem estiver pela frente. E é o que ele faz. Assim a gente encerra essa edição do Agora. Agradecendo a você. Uma e vinte amanhã tem mais. A partir das onze e vinte eu te espero. Boa tarde, até lá. Boa tarde, até lá.